Vou me vingar de você Sou sentimental mas também sou ruim Vou pagar em dobro o que faz pra mim Um coração ferido vira um vulcão Quando se explode alguém fica na mão Vou me vingar de você Sua filosofia está atrasada Esse orgulho besta não vai dar em nada Se quer pagar pra ver então vai tá lascada Vou me vingar de você Vou me vingar de você Chega de ser santo pra te proteger Eu já estou em outra vou te esquecer Amor só de momento igual o seu não quero Já sofri demais pisou no sentimento Não se faz com alguém que amou todo momento Vou me vingar de você Sua filosofia está atrasada Esse orgulho besta não vai dar em nada Se quer pagar pra ver então vai tá lascada Eu vou vingar de você